E hoje no nosso primeiro vídeo do Dica de Minuto do Artesanato da Dica é que eu quero te falar como que o artesanato transforma a nossa vida, gente. É muito legal quando você começa a conhecer o artesanato, a sua vida muda totalmente. Se você é iniciante ou você já tem algum tempo no artesanato, você sabe do que eu tô falando, né? A sensação de realização, de ver que você fez uma peça você mesmo com a sua criatividade é indescritível, gente. Então hoje eu quero te convidar a ver mais sobre isso no meu artigo que eu escrevi, que você pode ver o link aqui na página, pra você saber mais de como o artesanato transformou a minha vida e como ele é um ótimo conselheiro pra gente. E fica aqui a dica de hoje pra você. Deixe o artesanato entrar no seu coração e transformar a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo amanhã! E até o próximo vídeo!